Olá pessoal, estou aqui no aeroporto de Forto Alderdaleu por uma sexta-feira, tá vazio ainda, né? Eu vou pra Fênix, Arizona, e já fiz o meu check-in, já vou passar no controle de bagagem, e é isso aí. Daqui a pouquinho eu já estou passando ali no controle de bagagem, meu filho veio me trazer, eu vou pela JetBlue, já peguei meu cartão na maquininha, que é super, hiper fácil, o JetBlue é ótimo, aqui ó, Fort Lauderdale de Fênix, também se você não conseguir, vem um funcionário que te ajuda, mas é só você pôr o código do voo, que é easy, é fácil, né? Aqui é o American Airlines e azul, é aqui ó, azul. Eu já tirei o meu cartão de embaixo, e agora é só ir no meu... Aqui é a American Airlines, azul, e ali na frente a JetBlue. Esse aqui é o terminal da Azul, no aeroporto de Fort Lauderdale. E eu vou de JetBlue. Eu estou indo pro Arizona, por 10 dias. Talvez eu consiga ir na... em... em Las Vegas e no Cânia, né? Quero ir, mas não sei se vai dar pra ir, mas enfim... JetBlue. Deixa eu ver como é que estão os voos. Estão... Eu tô indo pra... Eu tô indo pra... Na guarda... JetBlue... É que eu tô super cedo. Aqui ó, JetBlue. Eu vou nesse voo pra Fênix. Mas eu gosto de chegar bem antes, pra não ter problema, né? Se eu tiver algum problema... Eu tô resolvendo, porque... Agora não há necessidade de... Fazer os exames. É só... Usar máscara e apresentar o papelzinho da vacina. Esse aí eu vou pela JetBlue. Mas é isso aí. Só fiz o meu check-in aqui na JetBlue. E... E... Já vou passar no centro de controle. As bagagens, tudo. E de lá eu continuo. O vídeo. O que tá bom aqui é que o aeroporto tá bem vazio. Pra uma sexta-feira. E... Eles estão exigindo a máscara, né? Todo mundo de máscara. Aquilo ó... Com o gel na mão, né? Sempre. Mas... Se Deus quiser, tá tudo ok. Aqui, Marlinha. Vamos que vamos. Gente, não se esqueçam de... Entrar no meu canal. Deixar o like. E se inscrever. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Ó... Olha que azul. 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 Que vontade pro Brasil. Vontade pro Brasil, hein? Bora lá. Viu? Deixa eu te falar. A JetBlue é a mesma, né? Mesma o quê? Mesma companhia, JetBlue? Verdade. Mesma que é azul? Não. São companhias diferentes. São tipo primas. Mas... Ah, é. Mas eles voam junto, né? Sim, você pode pegar uma conexão com a gente e com eles. Ah, tá. Obrigada. Elas são primas. Eu achava que a JetBlue e a Azul eram a mesma. Mas não é. America Airlines. E eu já... Já agora vou fazer o meu check-in. Porque... Aí já fico livre, né? Porque isso aqui é uma parte bem chata. Ok, gente. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Daqui a pouco, a hora que eu entrar lá, eu já vou fazer outro vídeo. Olha aqui os... Os dois de super... Homem-Aranha. They look fun. Os homens-aranha. Ok? Beijos e até o próximo vídeo.